No Rio e no Vestilito 2003, diversos assuntos foram abordados nas palestras desses quatro dias de EVP. Na palestra do jornalista Roberto Kouvalik, com a terapeuta sistêmica Fernanda Martinez e a professora de Comunicação Social da Universidade Veiga de Almeida, Ediana Vilar, conversaram sobre o futuro das carreiras. Pautas como inteligência emocional, inteligência artificial, empatia e desafios que os jovens enfrentam ao entrar no mercado de trabalho, os dias atuais foram debatidos entre os três especialistas. Tem gente que parece que já nasceu com inteligência emocional. Tem gente que tem mais essa facilidade. Exato, mas tem gente que não sabe. Como é que desenvolve isso? Um pouco de treinamento, autoconhecimento, né? Então, claro, se eu preciso melhorar minha comunicação, eu sei que eu tenho muitas dificuldades de comunicação, eu vou buscar me aprimorar nessa área. Kouvalik destaca que a empatia é necessária para o sucesso profissional e para enfrentar as mudanças tecnológicas. Empatia. Vocês podem descrever o que é isso, por favor? É, todo mundo sabe o que é empatia, mas é muito difícil de realizar, né? Todo mundo se colocar no lugar do outro, vestir a pele do outro. É muito difícil porque a gente sempre traz uma visão de mundo, né? Nós somos todos criados em um conjunto de códigos culturais da nossa família. Então, para nós é muito incompreensível, às vezes, uma atitude do outro. Então, não julgar quando a gente, principalmente, está num ambiente diferente, eu acho que isso é empatia. Você não tem que aceitar, necessariamente, mas simplesmente não julgar. No encerramento da palestra, a terapeuta conduz uma breve meditação para todos os presentes, para destacar a importância desse passo no caminho em direção ao autoconhecimento. Segundo ela, o autoconhecimento é fundamental para que cada pessoa compreenda a sua própria trajetória e defina seus objetivos. Quando alguém se conhece verdadeiramente, faça ter clareza sobre onde está na vida e onde deseja chegar. Música 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 Legenda Adriana Zanotto